Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Boteco. Roberta Pimenta, Estela Festa e eu, Alê Escapol. Hoje aqui no Talk Beer, que é um bar novo que inaugurou aqui no centro da cidade. Muito bom, né? Delicioso. A Roberta já está bebendo há horas. Vamos ver o que vai sair aqui. Para se preparar, né? E o nosso tema de hoje é acessibilidade. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, como é que vocês veem pessoas que precisam de acessibilidade na rua? Como que é essa história, gente? Então, acessibilidade, acredito assim, é o direito de ir e vir, né? De todo cidadão. E permanecer, de todo cidadão. Porém, alguns precisam de uma atenção maior, né? No caso dos deficientes, no caso das grávidas. Mas eu acho, por exemplo, hoje, por exemplo, você vai no shopping ou você vai em qualquer lugar, tem várias vagas para deficientes, para idoso, para gestante. A única problema é os engraçadinhos, né? Que não reteicam, né? Para na vaga e sai meio mancando. Daí você vê que a pessoa começa a correr no shopping. Deus castiga quem faz isso, hein, gente? Deus castiga. Mas se a gente observar as lojas, gente, a maioria das lojas não tem condição de acesso. Eu já fiz uma pesquisa junto com a Beth. A Beth Chequinha, nossa amiga, ela fez no Facebook de algumas lojas do shopping. E é muito difícil alguma loja que realmente tenha acessibilidade. Para entrar na loja. Para entrar. Para você provar uma roupa, os provadores são minúsculos. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas faz para provar? Não consegue. Não consegue. Você que é guia da Disney. Não tem muito lá na Disney? Engraçado. Uma coisa que eu reparo muito do Disney e Disney, no caso dos Estados Unidos e Brasil. As pessoas nos Estados Unidos, elas saem de casa. Então. Porque elas se conferem. Elas vão. Elas não interessam se a pessoa tem uma paralisia cerebral, seja lá o que for. Elas estão no parque, elas estão andando. Aqui no Brasil começou agora, né? Então, mas será que elas não saem de casa porque não têm acesso? Exato. Então, assim, falam que é uma questão de preconceito, da própria pessoa, enfim. Não, é falta de acesso. Eu já desfoda. Eu acho que são os dois. Eu acho que é falta de acesso e preconceito. Eu acho que o brasileiro hoje, ele vê uma pessoa com deficiência, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele olha, se ele cumprimenta, se ele não cumprimenta. Tem gente que olha com aquela cara de dó, é uma coisa que é mais ouro. É um preconceito, né? É, é a pessoa fala assim, ah, eu me sinto muito estranha porque as pessoas me olham com cara de dó e eu não tenho nada pra ter dó. E quando fala assim, nossa, que dó, né? Tão bonita, feio pode ser deficiente, bonito não pode. Não, não dá dó. Eu não entendo isso, viu? É, eu acho que é... Porque assim, existe uma estranheza porque não há o convívio. Então, mas eu acho que eles se sentem... Se não houvesse o convívio dele... Por não ter um acesso fácil, porque de repente se tudo funcionasse perfeitamente bem, por exemplo, se eles tivessem pra atravessar uma rua, tá, um cadeirante, né? Não, se a gente tivesse os buracos nas ruas, se não tivesse tudo isso... Então, as calçadas de Sorocaba são uma vergonha, gente. No Brasil, né? Você não precisa ter uma deficiência, você anda de salto no centro ou algum lugar. O sapato fica. Quantas pessoas eu soube que já caíram correndo, praticando corrida no Campolim, na pista de caminhada? Nossa, eu conheço, gente. Porque a calçada é horrível. As calçadas de Sorocaba são horríveis. Seja pra deficientes ou pra não deficientes, ou se é lá, se é normal. Mas, agora, falando sobre o mesmo, por exemplo, eu vejo em Sorocaba que tem um ônibus para as pessoas deficientes, que isso eu acho bárbaro, né? Mas é um, assim, de uma linha... Parece que tá se pensando, né? Tá melhorando, né? Começou, né? Eu tava lendo que agora, no Rio de Janeiro, né, vai ter as Olimpíadas, e vão renovar tudo porque o deficiente, o cadeirante, por exemplo, ou mesmo o cego, né, ele não consegue andar na rua. E eles estão tentando, porque, meu, o mundo vai vir pra cá, e aí? É que quando a gente pensa em deficiência, a gente pensa em cadeirante, não é só isso. Não, é o que eu falei. Tem os deficientes visuais, os deficientes auditivos, aí você tem, é obrigado a ter cardápio em braile nos estabelecimentos comerciais, e daí você chega, não tem, gente. Ou até o sonoro, né? Não só o braile, mas também o sonoro, pra quem não enxerga. Gente, e tem mais uma coisa, não são só os deficientes, assim, físicos mesmo. Por exemplo, você sofre um acidente, aí você quebra uma perna, vamos supor, você não pode pôr o pé no chão, você tem que andar de muleta, certo? É complicado. Vai andar e se trocava com a muleta. É também uma dificuldade, e não é, em si, um deficiente, né? É temporário. É temporário. Mas sofre com isso também, né? É porque, assim, eu acho que, na realidade, se você pensar em historicamente falando, há muitos anos atrás, a pessoa com qualquer tipo de deficiência que ela tivesse, ela era taxada como uma pessoa fora da sociedade, excluída. E eu acho que, conforme os anos estão passando, tanto que a gente tem as Paralimpíadas, né? As pessoas começaram a ver que, realmente, não há problema de você ter alguma deficiência, que você é tão pleno como outras pessoas. Você é a favor das cotas pra deficientes nas empresas? Ai, é complicado falar isso, sabe? Eu acho que, na realidade, tem que ter, exato. É importante. Por quê? Pra tirar aquela coisa de, a pessoa deficiente, ela é menos. Não, ela, às vezes, é muito mais. Então, é incluir. Então, agora o povo começou a parar pra pensar um pouquinho pra incluir. Eu acho que tem uma dívida social, né? Então, assim, tem que ter a lei pra essa dívida ser resgatada, mas... Sem lei não ia contratar. Não deveria, não deveria ter que ter uma lei pra que você tivesse que contratar uma pessoa com deficiência pra trabalhar no seu emprego. Como eu falei, é assim, senão ninguém... Ela é muito recente no Brasil, velho. E se você olhar nas empresas, gente, você não vê um diretor de empresa deficiente, você não vê um presidente de empresa, são pouquíssimos. Então, você vê a pessoa na porcaria. Não, e tem, viu? E tem muitas pessoas, até presidentes com deficiência, mas é que ninguém... Não, hoje em dia você tem a pessoa que tem deficiência, que ela comanda uma rede de deficiência de uma empresa aqui, que é a dota. Mas não é... Não é... O Brasil é muito... Ele é muito novo, né? O Brasil é muito novo pra muita coisa. Tá perdendo ainda, tá engatinhando. É, né? Engatinhando. Por outro lado, também, vai muito da postura dos pais, dessa pessoa que tem deficiência de incentivar essa criança a sair de casa, a incluir na sociedade. Com essa abertura, que agora, com a lei de que obriga mesmo... Que tem muitos pais que escondem também, gente. As filhas escondem, daí ele aprende a viver no mundo lá. Esconde porque não tinha acesso. Eu acredito que sim. Agora, por abrir... Eu acho que mais do que o acesso... Eu acho que é o preconceito que as pessoas têm. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. As pessoas têm preconceito. A própria mãe, às vezes, esconde, né? E não é nem acessibilidade. Às vezes você tem um lugar lá que tem acessibilidade, tem tudo. Mas o preconceito. Existe. Posso por a mãe que uma pessoa com síndrome de Down, hoje ela está aprendendo... A lidar com isso. Que o filho, ele é capaz de várias coisas. Mas ele está aprendendo. Tem um grupo em Sorocaba que eles saem, eles se divertem. Eles vão em baladas, eles trabalham, enfim. Fazem tudo que uma pessoa que não tem síndrome faz. Só que isso, eu já conversei com eles, em alguma ocasião, e eles falam que vai muito da criação dos pais. Incentivarem, mandarem para a escola. Não é porque seu filho é deficiente que você não vai mandar ele para a escola. Não, mesmo com o autismo, né? O autista frequenta a escola, sim. E hoje em dia, eles podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Devido às inovações. Mas, quem vai falar sobre isso é o Nelsinho Nolec. No próximo bloco vai estar aqui com a gente. Não saia daí. Ateliê Ângela Guimarães. Especializado em cortinas persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães. Há 30 anos, deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, rua Comendadora Abílio Soares 559, no Jardim América, em Sorocaba. Telefone 3037-2490. Contato, contato, arroba, angelaguimarãesdecor.com.br. Quando eu fiquei sabendo, quase levei um choque. De um tipo de batata que tá dando hipop. É servida no cone e mata minha fome. Que batata gostosa. É batata top, o ponte da batata frita. Batata top, é diferente, sai da rotina. Batata top, pra comer muito e gastar pouco eu dou esse toque. Batatop.com.br. Mateu a fome, batata top. Imobiliária com tradição em Sorocaba. A Romão Empreendimentos oferece uma completa assessoria a seus clientes, proporcionando segurança e tranquilidade na administração de seus imóveis, residenciais ou comerciais, através de um corpo jurídico próprio. Atuante no mercado imobiliário, além de administração de imóveis, é especializada em incorporações imobiliárias em toda a região. Acompanhe as novidades e lançamentos pelo site www.romãoempreendimentos.com.br ou pelo telefone 3388-7006. Estamos de volta com o Papo de Boteco. Hoje aqui no Talk Beer, comendo uma porçãozinha de mignon capri. Como é que tá, Rô? Uma delícia, né? Gente, ela bebe e come, ela realmente... Gente, eu aproveito. Ela aproveita mesmo. E vou falar, pode pedir, tá uma delícia. E nosso tema de hoje é acessibilidade. E ninguém melhor pra falar sobre isso do que nosso grande amigo, Nelsinho Nolé, proprietário da Comfort Pass, que veio aqui pra ajudar a gente nesse bate-papo, porque a gente tem muita dúvida, né? Conta pra nós como é que é a qualidade de vida hoje do deficiente, o que tem de inovação, como é que é isso? Bom, hoje em dia, tá muito mais fácil as coisas, tá muito mais divulgado. Os equipamentos estão muito melhores, mais leves, mais dinâmicos. Então, já permite fazer de tudo, entendeu? Praticamente. Uma prótese bem feita, uma cadeira bem leve, cadeira motorizada, umas hortes. Então, hoje em dia, já tá bem mais fácil, né? Ninguém mais fica dentro de casa, no caso, a não ser que queira mesmo, né? É, na verdade, essa consciência tá melhorando agora, né? Mas o SUS patrocina esse equipamento, ou a pessoa tem que ter recurso próprio? Olha, na verdade, patrocina, mas o grande problema é que, infelizmente, a policiação pública são mal feitas, sabe? São pesadas, machucam, as pessoas geralmente não conseguem se adaptar com as próteses ou cadeiras entregues pelo SUS. Porque tem adaptação da prótese, né? Tem adaptação. Eu sempre digo, assim, que comprar uma prótese, uma hortes, não é como comprar um par de chinelo. Ah, me dá um 40, toma, tá pronto aqui. Não, cada um já dá uma. Você tem que tirar o molde, provar o retoque do molde, ir pra barra paralela. Imagina eu voltar a andar sem sentir o chão. Já pensaram nisso? É uma sensação nova, entendeu? Então é... Tem que reaprender. Com certeza. E a bacana é que a sua empresa faz aquelas próteses com tatuagens, com colhidos... Ah, viu, isso eu faço questão. É, eu acho horrível aquelas próteses, que é, assim, parece... Beige. É, bege, com aquela meinha. Parece manequinha. Não, olha, eu acho horrível. Eu tenho... A gente tá fazendo um calendário agora com umas meninas, umas pacientes... É, então é um projeto novo, né? É um projeto, isso. Todas, assim, bem despojadas, de minissaia, umas próteses bem coloridas. Eu falei, se eu... Ainda tô bolando uma pra pôr um pisca-pisca. Ai, meu Deus, já pensou? No carnaval? É, no carnaval. Porque eu acho que é um negócio bem legal. Agora são as meninas abaladas. Mas para a balada. E acredito que vão, não vão? Vão, adoram, adoram. São lindas as meninas. São meninas do país inteiro, né? A gente tem, assim, eu tenho mais de 20 mil pacientes. Tenho pacientes do Canadá, Cabo Verde, Angola, Estados Unidos, Japão. Então, a gente tem um vasto... Um vasto agrame de pacientes. Você sabe a diferença do paciente não brasileiro do brasileiro? Olha, eles são um pouco mais conscientes, sabem um pouco mais dos direitos. Eles saem na rua muito mais à vontade do que os brasileiros, entendeu? Eu noto essa diferença. Será que não é pela acessibilidade que a gente estava falando? Pela acessibilidade, pela cultura, entendeu? Eu acho que é cultural também. É, exatamente. É, pelo cultural, não adianta. É. O Brasil é muito novo ainda, né? Muito nosso. Nós estudamos em escola particular, você lembra de ter deficiência na escola? Eu não lembro, gente. Não, eu também. O máximo que eu lembro é o rapaz de colete. Aquele colete das costas. Ah, não tem, gente. É, basicamente colete, mas assim, as pessoas não têm receio, não é. Eu sempre digo que uma menina linda dessa, amputada, como vocês vão ver as imagens aí, essas meninas, elas chegam chegando. Entendi. Então, assim, pode ter certeza. Falar, ó, vocês são muito mais do que nós. Porque vocês estão adaptadas com o negócio que não pertence ao corpo. Então, aí... E adaptar, né? A minha palavra é adaptada. Exatamente. Até você se adaptar, né? Eu acho interessante porque quando a gente estuda diversidade, né, em RH, são pessoas diferentes. Daí você imagina que a pessoa diferente é um deficiente ou é um... E não, né? Porque isso aqui é um grupo diverso, né? A diversidade está em todos os lugares, na verdade. Todos nós somos diferentes. Mas algumas diferenças gritam e as pessoas não aceitam. Você tem mais dificuldade de aceitar. Gritam pela cultura mesmo. Então. Justamente. Não, com certeza. Inclusive, a gente tem trabalho psicológico. Existe esse trabalho também? Ou vocês encaminham? Olha, tem quando está muito ruim o caso, quando necessita. Mas geralmente é assim, ó. Você vê uma pessoa que perdeu um dedo e está se lamentando e tal. Eu faço questão de bater um papo e tal. E depois eu ponho na sala de espera junto com uma pessoa que às vezes está perdendo os dois braços e as duas pernas. Essa pessoa fala, meu Deus, deixa eu parar de reclamar que eu estou ficando envergonhada. Entendeu? Então, eu acho que isso aí... O Lula não tem dedo. E roubou pra caramba. Poxa! Mas é verdade. A gírica, ó. É verdade. Qual que é a diferença entre a pessoa que já nasceu com a deficiência e a que adquire? Não sei como fala. Eu acho que, assim, a família tem um tempo pra maturar isso daí, pra saber como falar com as pessoas, pra apresentar a todos. Sociedade. Enfim, sociedade, uma série de coisas. Quando a pessoa tem um acidente, é um choque, né? Porque ninguém espera perder uma perna. Quando perde uma perna, fala, fácil. Então, como é que vai ser a vida daqui pra frente? Que tipo de perna vai usar? Tem gente que vai pra andar? E geralmente as pessoas, quando tem uma perna dessa, elas acham que acabou, né? Não, mas não, né, gente? Tem tantos casos aí de atleta, as Paralimpíadas mesmo, é um caso... Sim, tem uma parte do Big Brother, né? É, o Fernando Fernandes, paciente nosso também. Vai sentir vocês. Ele mesmo falou que ele é um cara bem melhor agora, não é arrogante, prepotente, foi eu arrogante, prepotente. Ele cresceu com o acidente. Encontrei no esporte agora, eu tô uma pessoa muito mais sensata. Ele é paraplégico. É tetra, ficou paraplégico, né? A criança também do leão. Ah, do tigre? Do tigre. É, que isso, que a gente doou um bracinho pra ele. E você vê, foi superação, porque ele pediu, falou, Nelcinho, faça um braço pra mim com a imagem do tigre. Aí fizemos uma imagem do tigre estampada no braço. Você vai de novo? Ele deu o braço no tigre e quis o braço com o tigre. Você tá reclamando aí, cara? É, para de reclamar. Porque eu quebrei a unha. Quebrei o pé, né? Não, quebrei o pé. O namorado largou. Isso não é problema, gente. Eu adoro. Então, eu tenho até paciente com os quatro membros amputados. Dois braços e duas pernas. Tem uma que chama, linda ela, chama Thaís Guedes. Ela é deputada estadual de Alagoas. Olha, não tem os dois braços e as duas pernas. Tem a Mara Gabrilli também, né? Também, também. Que é uma super ali em São Paulo que ela luta pra caramba pelos direitos, né? Exatamente. É, o batalhador conquistou muitas coisas pros deficientes físicos, entendeu? Eu acho que eles lutam mais contra o preconceito, contra a inclusão. Qual é a luta maior do deficiente? É a sensibilidade? Qual que é? Eu acho que é você tratá-la como uma pessoa normal. O preconceito, então. É. Tanto é que a gente tá eslumbrando aí, talvez saia um programa a nível nacional, como se fosse uma revista trip, mas apresentada por essas meninas que eu falei pra vocês e tal. Fantástico, né? Porque é a expulsão. As pessoas, será que elas não sabem se dirigir? Que elas têm... Assim, eu não vejo diferença nenhuma entre falar com uma pessoa que tá na cadeira de rodas ou falar com alguém que não consegue entender. Eu acho que é você. Eu acho que... A gente não tá falando no particular, a gente tá falando no sociedade. É, é. O nível cultural, eu acho que interfere bastante. Aí tem uma coisa, né, gente? Às vezes a pessoa é cega, mas não é surda, não precisa gritar com ela. Não precisa, é verdade. Mas é verdade. Esse negócio, né? Às vezes a gente também, por ignorância nossa também, a gente às vezes não sabe como agir, por exemplo, com um cego, né? É complicado. Você contou uma história, não foi? Tem um cego que fala, jeito, eu não aguento mais atravessar a rua porque me pego, eu me atravesso a rua. É, não, ou a pessoa que é cega, você quer falar alto, ela fala, mas você é cega, eu não sou surda, né? É, mas isso aí acho que é um excesso de zelo, né? Sim, você vê que a pessoa tá... Tem que ter mais conscientização e tal. Não, mas quanto mais você tratá-la normalmente, mais ela vai se desenvolver, não é? Com certeza, com certeza. Mais ela vai se sentir bem. Toda a família, tem que tratar normalmente, tem que deixar se virar, gente. É, mas é isso mesmo, esses dias teve aquele, o Lucas Lucco lançou um clipe agora, me fugiu o nome da música, a última música. Ele usou algumas pacientes nossas no final, no depoimento, era uma moça cadeirante também, foi muito legal. Todas essas ações, como a de vocês agora, ajudam a conscientizar, melhorar o convívio. Abrir a cabeça das pessoas, né? Eu abri a cabeça, gente. o preconceito nasce dentro de você, a partir do momento que você... Não existe mais o preconceito, as pessoas que estão sentindo também não vão sentir, a vida vai ser normal pra todo mundo. Eu acredito que preconceito parte da gente mesmo. E preconceito de tudo, de tudo, contra a raça, contra tudo, a religião, o futebol, a gente se matar pro futebol, para que isso, né? Não tem cabimento. Ai, ficar brigando porque o cara é negro, não. Ai, porque a pessoa é cadeira de roda, ela segue o meu... eles somos pessoas. E vocês já pensaram que qualquer um de nós aqui podemos ter um acidente em alguma coisa e virar um vulgo deficiente que chama... E aí? Entendeu? Então, tá todo mundo sujeito. Então, a gente tem que... Eu sempre digo, a pessoa que passa por uma experiência dessa, fica uma pessoa melhor. Cresce. Muda os valores, entendeu? Você muda, né? Com certeza. Você muda o seu foco. Você passa a valorizar o que realmente tem valor. O que é pra... O que a gente não vê no dia a dia. Exatamente. Obrigado pelo seu presente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Se apareceram as suas dúvidas, dá o telefone da loja, Ah, tá. Nós estamos na Comfort PES, é 3229-2929. E o site é www.comfortpes.com.br. Parabéns pelas ações sociais que eu sei que vocês fazem muito. Ah, legal. Agradeça ter uma mão. Obrigada. Obrigada. E no próximo bloco, as perguntas das bolachas que a produção preparou pra gente. Não saia daí. Ateliê Ângela Guimarães. Especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães. Há 30 anos, fechando sua casa sofisticada como você. Informações de contato Rua Comendadora Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037-2490. Contato arroba AngelaGuimarãesDecor.com.br Quando eu fiquei sabendo, quase levei um choque de um tipo de batata que tá dando hipoque. É servida no cone e mata a minha fome que batata gostosa. É a Batatop, o ponte da batata frita. Batatop, é diferente, sai da rotina. Batatop, pra comer muito e gastar pouco eu dou esse toque. Batatop.com.br Mateu a fome, Batatop. Imobiliária com tradição em Sorocaba, a Romão Empreendimentos oferece uma completa assessoria a seus clientes, proporcionando segurança e tranquilidade na administração de seus imóveis residenciais ou comerciais através de um corpo jurídico próprio. Atuante no mercado imobiliário, além de administração de imóveis, é especializada em incorporações imobiliárias em toda a região. Acompanhe as novidades e lançamentos pelo site www.romãoempreendimentos.com.br ou pelo telefone 3388-7006. Estamos de volta com o Papo de Boteco, falando sobre acessibilidade hoje aqui no Talk Beer. A gente se matou de comer minhão com catupiry até agora. na mesma hora. Foi quase metade da porção aqui, ó. E a produção preparou algumas perguntinhas pra gente. Hoje a Estela vai começar porque ela nunca fica ensaia juntando. Essas perguntas difíceis estão sempre pra Roberta ou pra mim, pra Estela. Vamos começar no meio. Pronto, cada um tem a sua. Vamos lá. É que eles me conhecem, a produção me conhece. você já ajudou alguém? Então, eu já. Várias pessoas, por exemplo, no trânsito. Uma vez eu tava subindo a Nogueira Padilha, tinha uma senhorinha que eu vendo de longe, porque tinha trânsito, né? E eu vendo a mulher não conseguia atravessar, não conseguia atravessar. Eu parei o carro no meio, abri a porta, fiz caleta, desci, peguei a mão da senhorinha lá, atravessei, tomou um monte de gente buzinando atrás. E a gente acha que isso é que buzina também é um lugar. A senhora voltei pro meu carro linda. Então, mas eu acho que isso devia ser uma atitude não aquela coisa, mas eu fiz isso. Mas uma coisa que todo mundo devia fazer. Tem que ajudar. Eu acho que, e não sei, aqui no Brasil o pessoal é muito eu, né? Você sabe que uma vez, eu ajudei, uma vez eu tava nos Estados Unidos e eu vi um casal cego andando e eu olhei e falei assim, eles estavam querendo ajuda pra chegar a algum lugar. Você percebeu que eles estavam perdidos, né? E aí eu cheguei e falei, bom, eu conheço muito bem aqui, né? Mas aí eu cheguei e falei assim, ah, vocês precisam de ajudar, eu quero chegar em tal lugar. Engraçado essa coisa de você não estar acostumado a você não saber como falar. Porque eu cheguei pra ele e falei, então você vai reto aqui. Como vai reto, né? Pera aí. Como é que eu vou explicar? Aí eu peguei, olha, você vai reto aqui, cuidado, vai no meio pra não bater nos bancos nem nada, mas é engraçado essa coisa de você querer ajudar e você não saber direito como fazer, né? Você acha que desenvolve outra sensibilidade? Eu acho. Total. Eu acho que eles usam mais os outros sentidos do que... Ah, eu vou contar uma outra história também do mesmo que também um casal cego, casal era ou a mulher e o marido cego em plena média quinta, um lugar abarrotado de gente, mas assim, abarrotado de não conseguir andar, eles estavam com um bebezinho de colo nas costas, sabe aqueles negócio que você anda com a criança? Tipo canguru. E eles andando com os dois cegos, andando naquele montarel de gente. eu acho que os outros sentidos são muito mais aguçados. Sim, falando mesmo. Incrível, incrível. Bom, vamos ver o que tem pra mim. O braço vai ficando curto quando a gente vai ficando bem. Você já viu alguma atitude errada com quem precisa de ajuda? Ah, eu tenho o tempo todo, né? Eu mesmo, quando eu estou sem lugar para estacionar, eu ligo para a Bete, falo, ai, Bete, vou passar na sua casa. Não, mas é. Mentira. A gente vê muito, né? Acho que a questão das vagas é uma coisa que... Isso é principalmente, né? Principalmente em lugar pequeno. O shopping ainda tem muitas vagas. Eu acho que até dilui um pouco. Não que deva parar, tá, gente? Mas ainda acaba diluindo um pouco. Nossa, olha. A padaria, a farmácia, a farmácia. Que é... Direto você vê gente estacionando no lugar do deficiente. Sim. Aí fala assim, e ainda assim... Cinco minutinhos. Não, e ainda fala assim, ah, mas essa hora não é para idoso estar fora de casa, essa hora não é para deficiente. Pois é, como pode, né? Pera aí, quem que julga o negócio desse? É, o que eu vejo mais reclamação é a pessoa no banco e fica falando, ah, porque idoso não tem que ter orado, porque idoso fica em casa. Não interessa. É o direito dele. Ele trabalhou a vida inteira, ele fez o dinheiro, a vida inteira. Vai lá na vila preferencial, né? Não é? Ah, mas eu já senti a raiva também daquele que é office boy, sabe? Que chega com 200 coisas porque agora contrata office boy idoso, porque daí ele não pega a fila no banco. Ah, é verdade. Eu já senti uma raivinha assim. É. Preciso confessar, gente. De vez em quando... Eu tenho raiva de gente que pega a minha fila, não, não, idoso que pega a minha fila. Não, ir na farmácia. Não, ir na farmácia. No idoso eu não tenho raiva, mas do idoso que vai com uma pasta de 30 coisas pra fazer, eu preciso me libertar dos... Pensar. O dia vai ser, vai sermos nós. É, a gente vai poder dar de ônibus de graça, a gente vai ficar na fila do prevenencial. O dia vai ser vocês. É, tudo bem. Relaxa. A gente chega lá, mas eu não tô demorando. Não, eu só queria falar uma coisa ainda pra questão de ajudar. por exemplo, em ônibus, né? Tem os bancos pra certas pessoas, tipo pro idoso, pra gestante. E tem gente que tá sentada, às vezes moleque, sentado, né? E uma gestante, por exemplo, do lado interno. Não, sentado assim ainda, né? Aquela coisa não é o lugar. Ele não levanta. Isso pra mim é o fim da picada. Eu acho que isso é... Acontece muito. É a educação, né? Mas acontece muito, né? A gente teve outra educação, né? Se a gente fizesse isso, apanhava quando chegava em casa. Nossa, vamos ver. Roberta. Ai, que medo. Ah, a gente tá leve. Adoro. Você já sofreu algum acidente que precisou de ajuda? Olha, gente, na real, eu sou pra um acidente ridículo. Bem ridículo. Dona Roberta estava dando na rua, plena... Nova York. Plena Nova York. Só que não era penha mesmo, lá da penha. E começou a chover e eu escorreguei na rua. Na hora que eu escorreguei, a mulher do meu lado falou, não se mexa, que eu escutei um crack. Realmente, eu dei uma bela pancada no cox. E começou a chover. E já tava começando a ver. Olha, começou a chover forte. E eu caída no chão, deitada. Eu achei bad. As pessoas, na minha volta, que não se mexa, não sei o que. O pessoal com guarda-chuva, tomando chuva e colocando o guarda-chuva em mim. Ah, eu acho que geral as pessoas ajudaram. E aí, uma outra pessoa que me viu, falou, eu conheço você, quer que eu ligue pra alguém? Já ligou. Então, assim, eu já precisei de ajuda e já tive essa ajuda. Uma outra vez também, eu tive um ligamento de tendão, não podia andar. E eu achei bárbaro, porque eu era criança, eu tive até uns 14 anos, por aí, e os meus amigos me ajudavam a subir a escada da escola, a descer a escada. O pessoal todo foi lá em casa pra me passar lição. Amigo que é amigo, tá vendo? Sabe, pra fazer festinho em casa, porque não podia sair. Então, realmente, eu já tive momentos que eu precisei e eu tive. Obrigada a todos que ajudaram. E eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente se dar ao próximo, né? Eu acho que o brasileiro é um povo solidário, sabia? Tem, tem os que se aproveitam das vagas. Sim, da situação, né? Mas eu acho que na essência dele, ele é solidário. Você já sofreu algum acidente? Não, sofreu um acidente, mas não precisei. Sofreu um acidente feio uma vez. Eu, então, eu sofri um, mas assim, foi um tombo, né? Eu quero falar desse tombo, que, falando também da acessibilidade, era um asfalto todo cheio de buraco, eu estava de salto, e o salto ficou preso no asfalto. Mas eu fui sair, eu caí, eu me ralei, eu caí com o clássimo dessa parte. Como sempre, né? Mas eu caí e o meu sapato ficou lá preso. Pessoas do lado... Ou seja, ela tem uma de cinderela, ela tem um sapatinho, né? É, aí faltava o príncipe que pegava o sapato, mas tudo bem. Mas tinham pessoas que estavam perto, nem se mexeram. Não. E ao mesmo tempo, outras... Nossa, Estela, o que aconteceu, né? E era um lugar que tinha muita gente conhecida. Mas quem foi? Foram pessoas que tinham anhezion estranhas. Não, me conheciam um pouco. Agora, tinha gente que me conhecia mais e nem se avalou. Mas esse negócio é complicado, viu, gente? Quem fosse mulher aí de casa que adora um saltinho que nem eu, quantas vezes a gente não ficou ali? Aí o pessoal, vamos? Não vai, me ajuda, me ajuda, esse negócio. Só pra finalizar, o Léo, meu filho uma vez parou na escada rolante e daí o pé prendeu. Ainda bem que ele conseguiu tirar o pé e o tênis dele foi sendo destruído pela escada quando ia subindo assim no shopping em São Paulo. Foi muito engraçado. eu vi gente que perdeu o dedo do pé. Eu já vi gente que perdeu o medo do pé. Conheceu perfeitamente essa pessoa até, né? Gente, você imaginou você perdeu o dedo do pé na escada rolante. Aquela japonesa que saiu ali. Falando em dedo do pé, vamos pôr o pé na jaca agora? Vamos! Vamos! Fecha a conta. pra gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!